Oi gente, a gente vai bater um papinho agora legal sobre como jogar o nosso lixo é que eu quebrei ontem uma jarra muito especial e aí vou também contar um pouquinho da minha transformação. Essa jarra eu ganhei da minha sogra, tá? Ela é muito, era muito especial para mim essa jarra. E aí ontem, quando a gente estava forrando a cozinha ali, ela estava em cima da mesa, eu estou colocando dentro de uma garrafa pet, ela poupou, caiu no chão e virou caquinhos. Então a minha transformação é o seguinte, quando a jarra caiu e quebrou, eu fiquei quietinha, eu não falei nada. Se fosse há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu ficaria muito brava e nossa, nem tenho noção do que eu iria fazer, gente. E aí, quando eu falo da transformação nossa, é isso. Quando algo que a gente gosta quebra e a gente não faz nada, simplesmente vai lá e junta os cacos, porque ontem não deu tempo de eu juntar os cafinhos, porque eu gosto de, quando acontecem esses acidentes, eu colocar nessa garrafa assim, aí eu vou embrulhar, eu vou colocar dentro dessa, depois eu vou colocar dentro de outra, outra maior ainda, para não machucar os meninos que vai recolher o nosso lixo, tá? Por quê? Porque é uma medida de segurança. E aí, falando para vocês o seguinte, olha só como que ela era linda. Eu simplesmente não fiz nada. Eu olhei para a jarra, caindo e quebrando, e agradeci a Deus. Sabe por quê? Porque essa é a minha mudança. Simplesmente era uma jarra de vidro que caiu no chão e quebrou, né? E estou olhando aqui para ver se está gravando, gente. E quebrou. E eu vou ficar brava para quê? Depois, lógico que, né, eu não vou ganhar outra jarra dessa, sei qual, da minha sogra. Mas, eu posso ir lá e comprar uma parecida com essa e colocar no lugar, eu vou usar ela do mesmo jeito. A transformação começa com pequenas coisas. Quando deixamos algo cair e não ficamos bravas, é porque essa transformação está acontecendo com a gente. E eu fico muito grata a Deus de saber que eu estou fazendo isso, que eu estou me mudando, que eu estou me curando. E outra coisa, quando eu pego o meu lixo aqui, ó, que eu não quero... É perigoso isso aqui. E aí, eu vou embalar isso aqui bem embalado para quando o pessoal do... que vem recolher o lixo levar, não machucar. Quer dizer que eu me amo e amo o meu próximo. E aí, eu vou fazer isso aqui. Eu pego a fita. e aí, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. Pronto Então quando os meninos forem Recolher o lixo Não tem perigo Está aqui a minha linda jarra Quebrada E eu não estou com raiva E essa é a dica Vamos colocar o lixo assim Beijo pra vocês